Meus amores, bem-vindos a mais um vlog aqui no canal Hoje é dia de carnaval, 16 de fevereiro Eu resolvi voltar a fazer um vlog Porque estou numa vibe de fazer vlogs E eu adoro Se vocês gostam deste tipo de vídeo já sabem o que eu tenho de fazer Fazer um gosto, subscrever ao canal Ativar também o sininho das notificações Que é muito importante Não se esqueçam de me seguirem no Instagram O meu nome de utilizador é Anabella Pilão Quero agradecer-vos imenso O feedback do vídeo que eu postei e gravei ontem Muito obrigada Vou mostrar-vos o meu look de hoje Maquilhei-me Estou a utilizar umas perlas que eu adoro Depois o vestido eu comprei na loja Humana É da marca Sfera Vocês podem ver melhor Não vos vou mostrar o que eu estou a utilizar como calçado Porque são os chinelos e estão um bocado feitos Por isso não vale a pena Então o vestido é assim Ele é mais primavera-verão Mas eu vou colocar um casaco Para vos pedir imensa desculpa pela luz Hoje o dia está um bocadinho cinzento Nublado Domingo aconteceu-me aqui uma pequenita desgraça Que foi o varão do meu roupeiro partiu-se Enquanto eu estava a tentar tirar o meu casaco O Orlando teve que substituí-lo Então eu resolvi fazer um destralho E vou mostrar-vos melhor como é que eu optimizei o espaço todo O meu roupeiro que o Orlando é que fez Ele é enorme Na parte de cima eu tenho malas de viagem E roupa de cama e roupa de casa de banho E aqui tenho a minha roupa toda E alguns sapatos Esta porta aqui é do Orlando Que tem os fatos dele Aqui estão os fatos do Orlando E também tem calças e um pijama E tem ali a roupa interior dele E aqui nesta caixinha tem camisolas De vez em quando é sempre bom uma pessoa fazer um destralho Toda vez eu tentei fazer de maneira diferente E aproveitei algumas cruzetas Para pôr por exemplo duas blusas ou duas camisas Dois casacos E todas aquelas cruzetas de madeira que eu tinha E que faziam imenso peso no roupeiro Eu tirei Este saco tem as cruzetas todas Que eu tirei do roupeiro Ainda são algumas Esta é a vista geral Do meu roupeiro Estão a ver que o Orlando pôs outro varão Porque o outro era em preto Se vocês se lembram E este é assim em cinzento Ele por acaso Cinzento não, metal Ele por acaso tinha E foi a minha sorte Senão eu não sei como é que eu iria fazer Uma vez eu organizei o meu roupeiro De modo diferente E comecei por colocar os casacos todos Por tamanhos e por cores E por modelo Também por material Depois coloquei aqui As minhas calças De verão De meia estação De inverno Com as saias Também Depois aqui as blusas As camisas E aqui os vestidos E roupa mais De inverno Aqui já tenho Por exemplo As saias todas de verão E os vestidos Que por tamanhos e cores Como vocês podem ver Sim É melhor para vocês verem E acho que ficou muito melhor Aqui por exemplo Já tenho Os meus Macacões Está aqui Eu optei por Estas cruzetas Que elas são Da Ikea Eu gosto muito delas Tenho Outras Parecidas Mas mais grossinhas Embora não sejam todas iguais Eu tentei Que no meu roupeiro Tivesse este género De cruzetas Para ficar O espaço Muito mais harmonioso Parte de baixo do roupeiro Das caixinhas Continuam tudo igual Só tenho pena Que estas duas caixinhas Não sejam Da mesma cor Do que estas Que seria perfeito Ficaria muito mais harmonioso Aqui nesta caixinha Embora estejam a ver Duas calças Esta caixa tem Roupa de verão E roupa de ginásio Desporto Aqui são as calças De gangue E não só Aqui tenho Camisolas interiores Polares Camisolas de malha Aqui os meus pijamas Aqui tenho Camisolas Grossas De inverno E aqui São as Que não são tão grossas Pronto Depois aqui Pus Este cestinho Que é da Da minha prima É da minha prima Não é meu Mas pronto Comprei na loja Da minha prima Que ela tem uma loja Online Onde ela vende Estes artigos E também Ela faz Bolos E sobremesas Faz um pouco tudo Depois aqui Tenho os meus Chapéus A minha bandelete E aqui Tenho Os meus cintos Que eu gosto Muito Depois Vocês não conseguem Ver Esta caixinha Tenho os Biquínis E fatos de banho E esta é Uma caixinha aleatória Onde tenho Algumas coisas As guardadas Aqui tenho Alguns Dos meus sapatos Isto é o saco Da roupa Que eu doei Se a gente Fizesse A sua parte O mundo Seria melhor E As pessoas Teriam mais A oportunidade De ter Mais roupa Se nós Compramos Compramos E Enchemos Os armários Cheios De roupa E de coisas Superfluas Que não Usamos Mais Mais vale Fazer Estralhe E Doar A quem Mais precisa A Alicia Está aqui Como sempre Não é A princesa Oh meu Deus Jesus Ainda não Acordaste Pois não Está ali Um Um colchão Porque nós Andamos Com Um Com Umas tarefas Aqui em casa Agora tenho O carregador Ligado Vão a ver Por isso é que Está assim Só queria Vos mostrar A Alicia Ai Tanto sonho Meu Deus Estou a acordar Agora Uau Não é Meu amor Olha ela Perderam-me Para vos mostrar Alguns produtos Que eu utilizo Aqui em casa Eu vou Vos mostrar O que eu estou A utilizar E que já Utilizei Há imenso Tempo Para lavar A roupa Que é ótimo Que eu ponho Na máquina É um produto Da Ultram Do Pingo Doce É da Orquídea Já vos tinha Mostrado este produto E ele dá para 40 lavagens O que é que se passa Com esta luz Pronto Também utilizo O Calgão Que dá para 15 lavagens Que dá para 15 lavagens É 3 em 1 Eu gosto imenso dele Que é para proteger A nossa máquina Do calcário Para lavar a roupa à mão Aquelas peças mais delicadas Como algumas cuecas Como algumas cuecas Roupa interior Os sutiãs Eu lavo com o homo Utilizo o homo E também Estou muito satisfeita Porque ele é muito bom Para lavar o chão De toda a casa Eu utilizo este lava-tudo de lavanda Que tem 2 litros Limpe e cuida da casa O importante O que eu estou aqui a ler É que diz aqui O modo de utilização E dá para cozinha e chão Para azulejos e bancadas Deitar sobre um pano ou esponja E limpar toda a superfície Para o chão Diluir 2 tampas Lava tudo num balde de água De 5 litros Casa de banho Aplico diretamente com o pano Em todas as superfícies Da sua casa de banho Ah isto também dá para Lavar as superfícies Da casa de banho E da cozinha Eu não sabia disso Aqui esta caixa Que é onde eu coloco Todos os produtos Que eu preciso E vou-vos mostrar Então para limpar O pó Eu utilizo Este espanador Que eu não sei Ah não está aqui Não está aqui a recarga Mas vocês conseguem ver Estão a ver Que é um Um Como é que isto se chama Esta coisinha Eu não queria chamar coisinha Mas pronto De plástico Este objeto de plástico Que depois Vocês Têm aqui O vosso espanador Tem aqui esta parte Vocês põem Aqui nestas Estas duas aberturas E depois é só passar Por Por cima das superfícies Eu faço limpeza Normalmente Semana a semana E gosto imenso Deste produto E ele é do 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 Agora ia dizer do Mites Ele é do Opa É do Pingo Doce Depois Tenho A famosa Swiffer Que vocês também Sabem como é que é Não é? Que é para limpar o chão Tenho A esponjinha Mágica Que eu comprei no continente Mas ainda não Tive necessidade De utilizá-la Tenho aqui Os meus Paninhos De Da casa de banho Que são estes Tenho aqui este De microfibras Este é do Aldi Também que eu gosto muito Ontem ainda vos mostrei Agora mostro-vos Os resguardos Da Alicia Estes são do Mini Preço Da marca Bontê 60 por 90 cm E são uma Mais-valia Muito grande Porque eu Coloco-os Num lugar Estratégico Num sítio Que a Alicia Está habituada A ir lá Fazer as suas Necessidades Quando Não vai à rua Ou quando Eventualmente Não aguenta Então Este Os protetores Têm-me ajudado Imenso E eu recomendo Muito Muito Quais são A ração Da Alicia É da marca Libra Custa 29,99€ Está aqui O preço Este é O pacote Maior Por isso É Custa 29,99€ Mas tem Do saco Mais pequeno Que custa 8€ E tal Nós Resolvemos Trazer este Que é maior E dá para mais tempo E como é só Para a Alicia Chega bem Poupem-se Este vídeo Ficou Muito Monótono Mas eu Queria Mostrar-vos Estas coisas Especificamente Queria mostrar O roupeiro E aqueles Produtinhos Que vocês Me tinham Pedido Então Os próximos Vídeos E vlogs Acho que já Serão Um bocadinho Diferentes Estou aqui A despedir-me Porque estive A editar O vlog Não tenho Mais nada De interessante Para vos mostrar Espero mesmo Muito Que vocês Tenham gostado Um grande beijinho Gosto muito De vocês todos E nós Vemos no próximo Vídeo Tchau